Então veja, esse é o meu preferido, porque qualquer pessoa que me levar para jantar, vixi, maravilha. E aí, só para título de curiosidade, nós temos aqui algumas alimentos, ou para dizer e somos, para dizer mais especificamente, como figo, que foram cristalizados no tempo. Está oco, alguns estão ocos por dentro, mas dada a cinza, o calor, toda a questão da explosão do Vesúvio e destruição dos lugares, nós temos algumas cristalizações, tanto de objetos, de pessoas, uma notícia sempre que as pessoas lembram de Pompeia, que é o maçumbador de Pompeia, que é o cara que fica em uma posição esquisita, mas tem uma explicação para aquela, né? Cristalizado no tempo, então a gente encontra ainda alimentos, a forma dos alimentos, e a partir disso conseguimos reconstruir, o que também fazia parte da alimentação de Pompeia, nesse caso aqui é de Pompeia.